E se eu te falar sobre Cristaldo e Arrascaeta em números, tu diria que quem teria os melhores números? Eu diria que o Arrascaeta seria muito na frente. Pois é, Babton, traga os números para nós aí. Pois é, ontem o SofaScore Brasil, né, ele divulgou, ele fez comparações entre Luizito Soares e Gabriel Barbosa e também fez com o Arrascaeta e o Cristaldo. Eu defendo muito o Cristaldo, porque eu acho que ele é um jogador que ele está se sacrificando, porque não está jogando na posição dele, assim como o Luizito Soares, que sai muito da área. E os números são os seguintes. A temporada de 2023, tá? São 32 jogos dos dois jogadores. Cristaldo tem sete gols, Arrascaeta cinco. Assistências, nove de cada um dos atletas. Minutos para participar de um gol. São 145 minutos do Cristaldo e 168 do Arrascaeta. Passes decisivos. 82 do Cristaldo, 64 do Arrascaeta. Aqui o Cristaldo leva uma boa vantagem. Grandes chances criadas. 12 do Cristaldo, 18 do Arrascaeta. Dribles certos. Aqui o Arrascaeta ganha bem. 25 do Cristaldo, 46 do Arrascaeta. Desarmes, para quem acha que o Arrascaeta não marca. E o Cristaldo, perdão. 49 do Cristaldo, 43 do Arrascaeta. Pontaria no chute, 61% tem o chute do Cristaldo de pontaria. E 47 o do Arrascaeta. A nota do SofaScore é de 7,35 para o Cristaldo e 7,30 para o Arrascaeta. Esses números, Mário, só para deixar claro, são do SofaScore Brasil e ninguém está dizendo que o Cristaldo joga mais que o Arrascaeta. A gente sabe que o Arrascaeta joga mais que o Cristaldo. A gente sabe que ele joga muito mais que o Cristaldo. Ou pelo menos está jogando, né? Não, sempre jogou, eu acho, né? O Arrascaeta sempre jogou muito mais que o Cristaldo, né? Mas eu só quero deixar isso bem claro que o Cristaldo é um bom jogador. E ele, em números, mostra que ele também está sendo decisivo. E mostra a importância do Grêmio ter um jogador desse time. Falei para o Mário de detalhes. Luan, quando mais rendeu no Grêmio, tinha um volante carimbador do lado. Ou ele tinha o Maicon, ou ele tinha o Arthur. Hoje, o time do Grêmio não tem. Porque, sim, o Cristaldo, eu ainda acho que ele me prova... Eu acho, não, ele me prova em números. Com o Carbajo, eu não consegui ter alguma prova de nada ainda. É, cara, então, eu sei que ficar falando só de números também é complicado, porque a gente tem na memória o que o Arrascaeta já fez para o Flamengo, né? É um jogador zaço. Se eu tiro para o ímpar contigo, Obano, o primeiro a escolher, eu vou no Arrascaeta, não vou no Cristaldo. Mas nessa temporada, tu vê os números dele ali, é interessante, cara. Impressionante. Impressionante. Eu não esperava ouvir o que o Babi tomou para mim hoje de tarde. Também não. Tu deve ter sentido a mesma coisa que eu. A nota final foi maior do que o do Arrascaeta, inclusive. Obrigado.